Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que elas tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo o rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mas te peço que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu sou do mundo. Consagro na verdade a tua palavra e verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.